Há um novo partido em Portugal Finalmente, tens alguém a quem votar Mas o meu sonho, em lincorneia Em uma fama de válvulas Onde a pura air, onde a light E o meu sentimento, um novo abenço Eu me abenço a fé Que a gente tem o poder To redeem the work of fools Upon the meek, the graces shower It's decreed, the people rule People have the power People have the power People have the power People have the power Believe it Olá a todos Só para dizer que estou literalmente nas nuvens Com todos os sucessos recentes Bem-vindo